Estão chegando! Rápido! Os reis de Trombora estão visitando a cidade e vão deixar o príncipe herdeiro aqui na creche! Vai, Carlos! Tem que ajudar! Você não é um príncipe, ouviu? Vossa Alteza! Seja bem-vindo a creche e arco-íris! Bebê Príncipe! Essa é a lista de coisas que Vossa Alteza ou Príncipe não deve fazer nunca de jeito nenhum! Este é o momento mais importante de sua carreira, Dolores! Não estrague tudo! Ah, nem parece tanta coisa! Ah! Oba! Ah! 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 Hã? Hui-hihi! Hihihi! Aaah! Atenção, gente! Se não devem tocar na coroa de um príncipe, mas não se preocupem, podem brincar com seu novo amiguinho, como fariam com qualquer bebê. É claro, desde que vocês sigam as regras. Não, 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 não. Não, 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 não Não, não. Dobo, alô. Dobo. Tava. Não vou lá. Oh! 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 Oh, vai, oi! Oh! Oh! Hmm... That's a part o Coco. Mm-hmm, mm-hmm. Hehehe. Oh! 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 Bem, bebês, se comportaram bem com o príncipe. Olhem, podemos acompanhar a carruagem nessa transmissão ao vivo. Que estranho, ele parece mais solto e alegre do que de costume. Eu fui uma ótima influência pra ele. Ainda não se lembra. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Seja bem-findo, Mosa Alteça! Oh, espera! Posso fazer uma referência melhor! Ah, 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 ah! Ah, mas há que eu não vou dar uma olhada. Carlos, Carlos, Carlos! Carlos, 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 Carlos... O que é isso? O que é isso? No Palácio do Bebê Príncipe! Uau! Bebê Príncipe! Agora, bebês, por favor, se comportem com o príncipe! A lista de regras para cuidar do príncipe! Olha, banhada a ouro! Obrigada! De nada! Uau! Quantas regras! Não correr, não subir mais de três degraus! Urra! Não se arriscar de forma alguma! Usar capacete mesmo sem se arriscar! Não pôr roupa de menos! Não pôr roupa de mais! Não pôr roupa de menos! Nem se estujar! E nem fazer barulhos altos ou comer fora! Não pôr roupa de menos! 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 Então, você pode ter barulhos altos ou comer para se amar! Leia! Leia! Yoko Yaya! Chau! Medo! Yoko Yaya! Agora vai! Ata! Ata! Se lau! Esses que lau! Yoko 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 Mua! Maihawasa! Toc! O que é isso? O que é isso?